ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Pastor evangélico assassinado por traficantes na Zona Oeste de Manaus é enterrado. Ele fazia um trabalho de evangelização com usuários de drogas da comunidade. Fim da greve, 41 dias depois, professores aceitam a proposta do governo e aulas devem ser retomadas já na segunda-feira. O comércio espera um aumento de pelo menos 20% nas vendas para o Dia dos Namorados. E voluntários participam de ação para despoluir igarapés que deságuam no Rio Negro. Mais de 200 sacos com resíduos foram coletados. Isso e muito mais no Jornal em Tempo deste sábado, que começa agora. Olá, boa noite. Um pastor evangélico foi assassinado a tiros quando saía da casa dele no Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus. Ele era irmão de policial militar e fazia trabalho de evangelização com usuários de drogas. A suspeita é de acerto de contas do tráfico por causa deste trabalho que ele realizava lá na comunidade. O velório aconteceu nesta igreja evangélica, no bairro Nova Esperança, próximo ao local onde ocorreu o homicídio. Este homem relembra o quanto a vítima era querida por todos. Meu irmão era um cara sempre trabalhador, nunca se envolvou em nada. Um pastor, onde eu ajudava a sociedade. O pastor João Rodrigo Alzir Neto, de 64 anos, foi assassinado na tarde desta sexta-feira, na Rua da Paz. Era por volta de uma e meia da tarde. O pastor estava na frente de casa quando os três homens se aproximaram. Um deles sacou uma arma e atirou diversas vezes contra a vítima. O trio fugiu em um carro, que dava cobertura. João ainda chegou a ser socorrido e levado para essa unidade hospitalar do Alvorada, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares acreditam que a vítima foi morta por criminosos que atuam na região. O pastor, que é irmão de um sargento da polícia militar, realizava um trabalho de evangelização com usuários de drogas na comunidade. A ação pode ter sido mal interpretada pelos traficantes da área. Imagens da câmera de segurança de uma casa próxima flagraram o veículo usado pelos assassinos, passando pela rua. Elas devem ajudar os policiais na investigação do caso. E em Parintins, um frentista foi baleado durante uma tentativa de assalto a um posto de combustíveis. Essa já é a sexta vez que ele passa por essa mesma situação. No dia 9 desse mês, ele jogou gasolina no criminoso. Para escapar do crime, dessa vez não deu certo. Quem tem os detalhes é a Patrícia de Paula. Pois é. O assalto aconteceu nessa última sexta-feira, por volta das 10 horas da noite, em um posto de combustíveis que fica localizado no bairro Itaúna 1, na zona sul de Parintins. O frentista é o Kennedy de Oliveira Pimentel, de 35 anos. E o crime foi registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. O frentista se afasta, dá uma volta na bomba de combustíveis e tenta pegar algo. É quando o criminoso atira e acerta o braço esquerdo dele. Em seguida, o homem sobe na moto, atira mais uma vez e foge. O suspeito foi identificado pela polícia como Rick Almeida Mota, de 19 anos. Ele já tinha sido preso no ano passado por participação no assassinato do ex-presidente da Câmara de Parintins, Everaldo Batista. Os policiais fazem busca pelo jovem. O frentista foi hospitalizado, mas está bem. Essa já é a sexta vez que o trabalhador passa por essa situação. No último dia 9 deste mês, Kennedy reagiu a uma outra tentativa de assalto, disparando jatos de gasolina no rosto de um dos criminosos. Os suspeitos foram detidos horas depois do crime. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Patrícia. Um homem que estava sob efeito de álcool ficou ferido depois de cair de um barranco de 12 metros de altura. Isso aconteceu hoje à tarde, no porto do São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Ele passava de bicicleta pelo local quando se desequilibrou e caiu. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para fazer o resgate da vítima. O homem foi levado para o hospital com uma fratura no tornozelo. E três pessoas foram executadas a tiros na noite desta sexta-feira. O motivo dessas mortes foi acerto de contas do tráfico de drogas. O primeiro assassinato foi de um mecânico na Zona Leste da capital. A execução foi no próprio ambiente de trabalho de Marcos Leite Xavier, de 23 anos. A borracharia fica na rua Bernardo Cabral, no Tancredo Neves, Zona Leste da capital. O jovem tinha acabado de atender o cliente quando o assassinato ocorreu. Os suspeitos do crime estavam em uma motocicleta preta. Antes do garupa invadir a borracharia, a dupla foi vista rondando as proximidades. Às sete e meia da noite, o assassino invadiu o estabelecimento e atirou várias vezes contra a vítima. A maioria dos tiros atingiu a cabeça e as costas de Marcos, que morreu no local. Familiares abalados não quiseram comentar o caso. Câmeras de segurança de comércio próximos devem ajudar a polícia a identificar os suspeitos. Minutos depois, no Cidade de Deus, outro homem também foi executado com as mesmas características. A vítima andava com a companheira pela rua quando uma dupla em uma motocicleta se aproximou. Um dos bandidos sacou uma arma e atirou no rapaz, que morreu na hora. Foram pelo menos três disparos que acertaram a cabeça de Georgiano Teixeira Laranjeira, de 31 anos. Segundo familiares, o homem era usuário de drogas e já teria sido preso por roubo. Para a polícia, o assassinato pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas. Já na madrugada deste sábado, Chaynara Beatriz Magalhães Souza, de 18 anos, foi morta a tiros no bairro Aparecida, zona sul de Manaus. Moradores ouviram os disparos e, ao olharem para a rua, se depararam com o corpo da vítima. Ela seria envolvida com o tráfico na região, segundo a polícia. Felizmente, ainda há muita violência aqui em Manaus. E você vai ver a seguir. Professores aceitam a proposta do governo e as aulas serão retomadas já na segunda-feira. O Jornal em Tempo volta em instantes. Legenda Adriana Zanotto